Oi gente linda, no vídeo de hoje eu vou ensinar você duas ideias para a festa junina. Pra começar eu peguei um pedaço de EVA com 10x7, não tem problema com esse pedacinho cortado aqui, e fiz um molde de um balão. Esse molde eu vou deixar na descrição do vídeo lá no meu blog. Eu cortei todo esse moldezinho e vou colar. Fiz em cores diferentes pro balão ficar bem colorido. Comecei a colar nesse EVA que vai ser a base do balão, pro balão ficar um pouquinho mais durinho, entendeu? Aí vocês colam igual eu tô fazendo aqui, pode fazer a cor que vocês desejarem que fica lindo. Eu escolhi essas cores, bem legal. Depois de colar ele todinho, eu vou cortar a beiradinha dele, tá gente? Vai ficar desse jeito. Agora eu peguei um rolo de fita adesiva e vou colar nesse EVA aqui. E ficou assim, gente, ó. Colei em volta, agora eu vou pegar, agora eu peguei um pedaço de EVA e vou colar na base dele, embaixo, tá? Pra fazer o fundo. Aí você passa cola, cola aqui direitinho, ó. Aperta um pouquinho pra fixar a cola. A cola quente é boa, porque ela corta cola rápido. Cortei. E vai ficar assim. Aí agora eu peguei um palito, passei cola aqui no palito, ó, nessa pontinha do palito apenas. E vou colar essa basezinha aqui que é o rolo de fita, ó. Desse jeitinho aqui. Pego o balão. Passo a cola aqui na ponta do palito também. Pego o balão e colo na frente. Olha só como tá ficando legal. Aí em volta eu colei umas bandeirinhas. Olha como ficou bem legal, gente. Lindo essa lembrancinha. Agora uma outra ideia foi com rolo de papel higiênico. Esse rolo de papel higiênico é um pouquinho mais grosso. Eu vou envolver no EVA. Colei o EVA, ficou assim. Aí agora eu vou fazer a base dele também. Vou colar a base no fundo. Passo a cola. Faço igual eu fiz no outro. Passei a cola. A base. A parte de baixo. Todinha. Passa bastante cola pra poder fixar, tá, gente? Aí você cola no EVA, aperta um pouquinho. E é só cortar. Depois de cortado, ele vai ficar assim. Aí agora eu peguei e fiz um molde. Eu tenho um molde de fogo. Passei esse molde todinho pra EVA. Cortei e vou colar um sobre o outro. Que é pra fazer o fogo ficar mais vivo, tá, gente? O molde desse fogo também eu vou deixar lá na descrição do vídeo. Lá no meu blog. E ficou bem legal. Tá ficando bem bonitinho, ó. Vocês vão ver no final. Passa a cola, cola bem, tá, gente? Passa bastante cola. Poder fixar. Aí é só colar esse outro na parte de cima. Olha como é que ficou legal o fogo. Vai ser a nossa fogueira, tá? Aí agora é só passar cola aqui atrás. E colar no rolo. Olha só. Ficou como se fosse uma fogueira, né? Ficou lindo, né, gente? E ficou assim, gente. Olha que legal. E ficou assim, gente. A lembrancinha, ó. Eu coloquei pipoca, mas vocês podem colocar doce também. Que fica bem legal. Vai ficar lindo na mesa de festa junhida pra ornamentar. Achei uma ideia fácil e barata de fazer. Bem, se vocês gostaram, deixe seu like, comente, compartilhe em suas redes sociais. Fiquem com Deus. Beijoca. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma